E aí pessoal, beleza? Bom, atendendo a pedidos, hoje eu vou trazer aqui pra vocês como fazer a desmontagem completa da Taurus 938. Um colega atirador me cedeu e eu atendendo a vários pedidos que já foram feitos aqui no canal, vou fazer a desmontagem completa dessa pistola. Olha, avisos que eu já quero fazer agora no início do vídeo. É um vídeo que vai ficar longo, não tem como ele ficar muito curto, até porque a desmontagem dessa pistola é muito complexa. Não é uma pistola de fácil desmontagem como uma 1911 e uma Glock, por exemplo. É uma pistola que vai exigir muita habilidade de quem for desmontar e algumas ferramentas que talvez nem todo mundo tenha acesso. Então eu não aconselho qualquer pessoa se aventurar a fazer essa desmontagem completa, porque ela é bem complexa e vai exigir bastante do operador. Então, vamos lá. Bom, pra começar, vou fazer a inspeção de segurança. Vou tirar o carregador. A inspeção tátil e visual. Não tem munição na câmera, nem carregador. O equipamento tá tranquilo pra começar a trabalhar. Pra fazer a desmontagem dela em primeiro escalão é muito simples, muito fácil. Ela tem essa chavinha, que é a que segura aqui, faz a trava do bloco do ferrolho com o cano. E uma botoeira aqui do lado direito do equipamento. Então eu pressiono essa botoeira, ele vai saltar o pino desse lado. E eu giro a chavinha pra baixo. Feito isso, você pode ver que a parte de cima já saltou a frente. E eu consigo tirar o ferrolho. Vou deixar o chassi aqui pra baixo. Pressiono pra tirar a mola recuperadora. Aqui a mola e a guia. Vou colocar aqui o potinho. O cano com o bloco completo. E o ferrolho. Então a desmontagem em primeiro escalão tá feita. Bem fácil, bem simples. Agora eu vou partir pras partes que são um pouco mais complexas. Eu vou começar fazendo a desmontagem do chassi. E depois a gente vem pro ferrolho, que é um pouquinho mais complicado. Bom, pra essa desmontagem aqui eu vou começar tirando as talas. Uso uma chavinha aqui do tamanho correto do parafuso. Pra não correr o risco de pular e estragar a fenda. Eu vou começar a desmontagem pelo dispositivo que faz o trancamento aqui do bloco com o cano. O dado ferrolho com o cano, perdão. Ele é uma chavinha, tá vendo? Quando ele tá nessa posição ele não permite que o bloco vá avante. Vou abrir ele aqui de novo. Quando faz a desmontagem o bloco corre aqui dentro. Quando a gente trava, ele segura a parte de cima, não permitindo com que ela escorra pra fora do ferrolho. Então vamos lá. Eu vou pressionar, botar a chavinha nessa posição. Pra fazer a desmontagem dela eu vou segurar pressionado o botão. O botãozinho aqui. Eu vou segurar pressionado e vou puxar a chavinha com a mão. Vou levantar ela aqui um pouquinho pra cima. E venho puxar, ela vai ser a mão. Segura o botão, não solta pra ele não pular e a molinha que ele tem não soltar, não voar. Então você vai soltar, tira com cuidado porque ele tem uma mola aqui dentro. Pega a molinha. Tá aqui, o botão com a mola. Vou colocar ele aqui na caixinha. A próxima parte que eu vou fazer a desmontagem já é do retém do ferrolho. Ele tem uma molinha aqui dentro e um eixo onde ele trabalha. Então pra isso eu vou subir ele aqui, seguro e puxo ele pra fora. Puxa devagar porque tem uma mola lá dentro. Então segura, vem puxando ele devagar. Até ele sair do eixo, aquilo que tá dentro do chassi. Com cuidado pra mola não pular, não puxa de uma vez. Então ele vai sair até meio de lado. Olha lá, a molinha tá aqui dentro. Saco. Tá aqui, ó. Retém do ferrolho com a mola. Não precisa nem desmontar, deixa ele montadinho assim. A mola vai dentro de um orifício que tem aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. Vou tentar virar aqui pra luz. Mas a molinha vai dentro desse orifício aqui, ó. Então na hora de sacar é interessante levantar e dar uma girada pra fora pra sair. Aqui a gente já tem acesso ao pino que segura a mola do gatilho. Aqui a alavanca que faz o dispositivo de soltura do cal. Então pra tirar isso aqui também é fácil. Ela tem um... Esse pino é passante dos dois lados. Eu venho com o sacapino, empurro. Não empurro ele tudo, só empurro ele um pouquinho. E preparo o dedo aqui em cima porque ele tem uma outra molinha ali interna. Tá vendo? Aqui ela vai ficar mais evidente. Mas tem uma molinha lá dentro. Ela tá com as duas perninhas aqui que ela pode pular. Então tampa isso aqui com o dedo. Empurra aqui com o sacapino. E pega o pino que tá sendo expulso do lado de cá. Puxa ele devagar pra segurar. Pronto, a mola já soltou. Bom, a mola tirou o pino, a mola tá solta aqui dentro. Eu vou puxar ela com um anicatinho pra ficar mais fácil pra não correr o risco da mola voar. Tá aqui a molinha que segura, que faz a mola, a pressão na mola no gatilho. Essa é a mola que faz a pressão no gatilho. Vou colocar ela aqui no caixinho. O pino. E agora o gatilho já tá solto. Tá sem ação alguma. Pra eu tirar o gatilho eu preciso afastar lateralmente a alavanca que faz quem destrava o dispositivo do cão. Então eu puxo ela aqui pro lado. Sem muita força. E aí o gatilho cai aqui por cima. Então, tiramos o gatilho. E agora eu vou partir pra soltura dessa alavanca lateral. Vou colocar essa aqui na posição superior travada pra que vocês possam assistir. Pra eu tirar essa alavanca lateral eu preciso soltar essa mola que tá aqui dentro. Eu vou usar a mesma saca pino pra tirar essa mola daqui de dentro e expulso ela pro lado. Segura a mola pra ela não pular e não voar. Então tá aqui. Eu vou pegar ela aqui e tirar ela fora. Pra gente não perder essa mola. Tá aqui a molinha que faz a pressão no sistema de soltura do cão. E aí solto isso eu consigo já puxar ela a mão sem dificuldade. Ela vai encaixada aqui dentro. Não tem segredo, não tem mistério na hora de montar. É só colocar ela aqui. Tira ela fora. O que ficou aqui agora pra desmontagem é o bloco do sistema do gatilho. Com o ejetor, a travinha do percussor, que é vinculada com o gatilho. A trava e o decocker. Eu não aconselho se desmontar mais do que isso aqui. Essa desmontagem vai exigir ferramentas que não é qualquer pessoa que tem. Então eu não aconselho desmontar mais do que isso aqui. Pra ficar fácil, vamos fazer também. Deixa eu tirar a pressão do cão no decocker. Eu vou tirar o retei do carregador. O retei do carregador é fácil de sacar. Eu pego o próprio saca-pino, coloco ele aqui embaixo. Tem um mais fino aqui. Eu até uso pra adaptar de um prego. Porque aqui é muito fino e eu não tenho esse saca nessa bitola. Então eu coloco aqui. Ele tem um furinho aqui no fundo, que é onde vai o pino elástico dele. Então eu coloco aqui, seguro. Pego o meu martelinho daqui. E vou empurrando. Até o pino sair lá embaixo. Tá vendo que o pino tá saindo aqui? Tá aqui, ó. O pino já caiu. Vou colocar ele na caixinha. Tiro o prego. E agora eu consigo empurrar o retei do carregador. Inclusive esse retenho aqui é reversível. Se você for destro, o botão de liberação fica do lado esquerdo. Se você for canhoto e quiser mudar a lateral dele é fácil. É só você sacar dessa forma e montar de outro jeito. Que a soltura do seu carregador vai ficar do lado direito, propiciando quem é canhoto. Então tá aqui, vou colocar ele na caixinha. Isso aqui é o máximo que eu indico pra desmontagem da parte de baixo, do chassi, da pistola 938. Agora eu vou aproveitar que tá aqui. Vou jogar um WD. Vou dar uma limpeza. E a gente parte pra desmontagem da parte superior. Tá? E aí Eu vou fazer a desmontagem agora, vou reserveir as peças aqui ao lado, vou fazer a desmontagem também do carregador. Aproveitando que tá aqui, o carregador já tá com um sinalzinho de sujeira. Vou aproveitar pra fazer a desmontagem do carregador. Não é nada diferente dos demais, é muito simples também. Tem uma travinha aqui. Você empurra ela com um pino. Essa base dela vai correr pra frente. Tá aqui o carregador, então essa base vai correr pra frente. Aperta o pininho dela aqui, pra ela tirar essa trava. E corre um pouquinho pra frente, que ele sai do buraquinho, segura com o dedo pra mola não voar. Eu já tiro a base do carregador. Vai sair a mola. E a rampa das munições. Então tá aqui. Pode ver que tem um restinho de sinais de polvo aqui, de resto de polvo. Vou borrifar um WD aqui pra tirar a limpa. A base, tá vendo? O elevador da munição. Tá bem. Tem um sinal de estojo também. Dá uma esfregadinha ali com a escova. A mola. Vou tirar o platezinho aqui. O plate tem bastante sujeira. O WD aqui sai facinho, não tem. Não vou nem perder tempo esfregando. E a mola também. Eu vou só passar o paninho aqui seguindo no corpo do carregador. Fazer que tem bastante pólvora, sujeira, enfim. Vou borrifar o WD. E usar a escovinha pra dar uma limpada nas paredes dele. Aqui, ó. Puxa a pontinha dele. Parece que não, mas olha pra você ver a sujeira que sai o WD. E a quantidade de material depositado. Deixa eu tentar fazer uma sombra aqui. E a quantidade de material depositado no fundo, tá vendo? Isso tudo sai da pistola. Tava limpo o potinho. Vou passar o pano aqui dentro só pra tirar o excesso de óleo que tenha ficado. Reserva aqui do lado. E depois a gente fazer a montagem. Vamos partir agora pra desmontagem do ferro e da pistola. Bom, agora na parte de cima é a parte mais complexa pra desmontar desse equipamento. Porque nós temos aqui a trava do percussor. Nessa lateral a gente tem o extrator e a lâmina que indica o indicador de munição na câmara. Quando tem munição ela salta e fica um desenho vermelho. Esse aqui já tá bem fraquinho, mas fica um desenho vermelho pra fora. O percussor e o modo do percussor. Como vocês podem ver, diferente da 1911 da Glock, que ela tem um plate metálico aqui, tampando a saída do percussor. Esse equipamento não tem nenhum outro lugar pra você fazer a desmontagem dele. Como é que ela vai ter que ser feita? Ela tem um pino aqui em cima, que precisa sacar esse pino. E o plug que segura, e a mola onde segura essa trava dele, trava do percussor, fica escondida debaixo do aparelho de visada, da alça aqui. Então eu vou precisar extrair esses dois equipamentos. Vou precisar extrair a alça e o pino. Eu tenho uma ferramenta ali pra desmontar as miras, mas eu quero tentar mostrar um outro jeito pra que quem não tem a ferramenta possa fazer. O ideal é se fazer é usar um martelinho onde tem esse lado de tecnil, e um toquinho, um pedacinho de madeira, que é pra não estragar essa parte aqui de plástico. Então o ideal é que você apoie isso aqui ao ponto que ela fique livre, em balanço. Deixa eu tentar fazer em cima pra ficar mais visível. E use o toquinho pra calçar ela e não bater com o martelo direto em cima. Então eu vou botar o toquinho aqui, pra guiar, e vou bater no toco e não na peça. Então eu vou deixar ela aqui suspensa, pra que dê altura, né, dela sair. Vou apoiar de cá, e vou bater nela pra que ela... Tá vendo? Ela começou a sair, começou a expulsar a peça pro lateralmente. E vou bater na peça. Eu prefiro desmontar por esse lado, por quê? Tá vendo ali que já começou a aparecer o lugar onde tem o plug da trava? É melhor você desmontar por aqui, porque logo ele já fica evidente. E nessa hora é mais fácil, pra que você coloque até a madeirinha que eu estiver usando pra bater, pra que ele não deixe a mola pular. Então eu já vou colocar ele aqui bem no rumo da mola, e vou batendo, pra que ele vá sacando a alça e não deixe a mola pular. Vou parar um pouquinho aqui, ó. O plug já saltou. Se quiser, já pode tirar ele. Ele vai sair um pino e uma molinha. Isso é o que dá pressão na trava do percussor. Vou jogar ele aqui dentro do potinho com o WD, e vou terminar de sacar a alça dela pra poder extrair a trava do percussor e fazer a limpeza. Vou batê-la toda. Saiu, tá aqui. É uma trava metálica e a alça em plástico. Ela fica montada assim. Vou reservar ela aqui do lado. E aqui a gente já tem acesso, olha. Lá dentro tá a trava do percussor. Vou mexer ele aqui pra que vocês possam ver. Lá dentro aqui já tá a travinha do percussor. Tá vendo? Pra poder tirar isso, eu preciso aliviar, eu preciso sacar esse segundo pino, que também tá aqui por cima, e ele começa a sair aqui de dentro. Então eu vou usar de novo, um pouquinho pra dar uma altura. E dessa vez eu usei um prego, que eu já tinha usado ele em outras vezes. É um prego com a ponta já afinada pra poder usar nesses lugares mais finos. Eu não tenho um sacapino nessa dimensão. Então tá aqui um prego que eu lixei ele até ele ficar mais fino. E isso que eu vou usar pra sacar a travinha do percussor. Desculpa, pra sacar o pino que trava o percussor aqui dentro. Esse pino na verdade ele trava o percussor e serve também como eixo do ejetor, do extrator e do indicador de munição. Então eu vou bater ele aqui. Devagarzinho, eu quero mostrar aqui a leve. Já vai saindo. Tá vendo? Acho que dá até pra empurrar ele com a mão aqui. Ele saiu fora, o prego ficou no lugar, segurando o encerramento. Vou colocar o pino aqui dentro do potinho que a gente já vinha usando. Quando eu tirar isso, cuidado na hora de fazer essa desmontagem, porque aqui tem umas molinhas muito pequenas. Então eu vou tirar ele aqui lateralmente. Ele já pulou. Vai vir a minha mão o extrator e o indicador de munição na câmara. Lembra que ele tem uma molinha bem pequenininha aqui no canto. Isso aqui ela sai só, tirando ele aqui em cima, não tem nenhuma montagem. Cuidado pra não perder essa mola. Eu vou botar tudo aqui dentro da caixa também. Do potinho com WD. Ali dentro tem outra mola, que é a mola que faz a pressão do extrator. Tá aqui. Ela fica lá dentro. Aí agora eu vou conseguir tirar tanto a trava do percussor, só empurrar ela aqui agora. Eu preciso voltar o percussor pro lugar. E... O percussor sai fora. A trava já consegui empurrar e expulsar ela aqui pelo fundo. A trava veio a mão. E agora eu já consigo tirar a mola do percussor. Dá pra ver a restinha dela ali dentro. Vou terminar de empurrar ela aqui por dentro, lá pra fora. Se bater aqui um pouquinho, ela vai sair. Tá aqui a mola do percussor. Agora sim, eu tô com a parte de cima completamente desmontada. Vou aproveitar isso pra fazer uma... uma limpeza melhor. Tem um sinalzinho de oxidação já aqui embaixo. E aproveitar pra tirar essa graxa que vai ficando mais velha aqui dentro dos... essa parte interna do ferrolo. Vou borrifar no WD. Dá pra aproveitar e limpar todos esses canais. Jogar o WD aqui pelo fundo no lugar do percussor. E aproveitar e borrifar também todo o ferrolo pra já fazer uma limpeza com a escova. E agora eu vou usar, vou jogar o WD num sentido pra que a sujeira possa escorrer. Vou jogar ele de cima pra baixo pra que ela possa escorrer aqui pra dentro da bandeja. Não ficar dançando com a sujeira aí dentro. Aqui dentro da casa. Um pouquinho aqui. Ranhuras. Bom, tá feito. Ferrolo limpo. Completamente desmontado. Vamos partir agora pra montagem e lubrificação dessas partes. Bom, pessoal. Feita a limpeza, agora eu vou começar a montagem e lubrificação das partes que precisam. Então, vamos lá. Vou começar pela parte de cima, pelo ferrolo. Ficou o último que a gente desmontou. E vou começar montando pelo percussor. Pela percussor e mola do percussor. Eu vou aproveitar pegar um cotonete aqui pra fazer uma limpeza melhor, uma lubrificação ali na parte onde corre a mola e o percussor. Eu vou aproveitar tirar qualquer excesso que possa ter ficado e já aplicar um pouco de óleo. feitinho, mas olha, ainda sai escuro. Aqui na casa do plug da trava. Vou ir por baixo aproveitar que o cotonete é mais fino. Então, é isso aí. Vou aproveitar e colocar já a mola aqui dentro. O percussor eu vou aproveitar e passar um pouco de óleo dentro aqui já, a mão mesmo. Aquele conjunto do indicador de munição na câmara e com o extrator eu vou colocar ele aqui em cima. Essa é a molinha que faz a pressão no indicador de munição e o extrator. Eu coloco ele aqui em cima no lugar e vou posicionar a molinha no receptáculo que ela tem aqui. É mais fácil eu pegar ela com o próprio indicador de munição. Vou colocar a mola no lugar e entro aqui com o indicador de munição. está aqui está feita a montagem. Ela tem que ficar um pouquinho de lado para ter a ação da mola. Então está aqui colocado aqui no lugar a parte de baixo que é o extrator o indicador de munição e a molinha. Eles têm que ser colocados nessa posição. Então já vou reservar ele aqui do lado está montado e vou continuar a montagem da parte do ferrolho. Já coloquei a mola coloquei um pouco de óleo aqui dentro uma gotinha só é coisa pouca. Então eu vou colocar aqui também a mola agora vou botar um pouquinho de óleo ali dentro uma gotinha só vou pegar a molinha dele e colocar já lá no lugar a mola está no lugar agora para montar a parte de cima eu vou colocar a trava do percussor vou passar um pouquinho de óleo nela a mão eu já vou colocar ela aqui no lugar ela entra nessa posição coloco aqui a travinha do percussor vou colocar o percussor agora eu já coloquei a mola coloquei aqui também já a molinha do dispositivo de indicador de munição na câmara e o extrator então eu entro com o percussor nessa posição ele já enfrentou uma barreira que é a da trava do percussor eu vou precisar empurrar ela aqui para baixo para ela poder entrar eu virei ela de cabeça para baixo ela já desceu eu consigo inserir o percussor percussor no lugar pode ver lá dentro a gente já consegue enxergar ele atuando na mola eu vou precisar colocar agora ele no lugar para poder entrar com o extrator e o indicador de munição na câmara quando eu pressionar ele aqui eu vou usar a trava ao meu favor eu vou pressionar a trava para baixo para já travar o percussor no lugar eu vou usar um cotonete qualquer coisa que você usar para servir para pressionar o percussor para dentro pressiona o percussor para dentro e a trava para baixo pressionar a travinha aqui para baixo ela já vai segurar o percussor no lugar pronto o percussor está ali no lugar para eu entrar agora com esse dispositivo que nós já montamos ele agora a pouco foi o indicador de munição na câmara e o extrator e agora eu vou colocar ele aqui dentro do receptáculo dele a molinha dele ficou um pouco alta aqui eu vou empurrar ela com a pontinha ele ir para o lugar empurra o percussor aqui atrás para ele abrir o espaço para a entrada abriu colocou já está no lugar para ele ficar firme no lugar já entra com o pino também esse é aquele pininho que nós sacamos por dentro lembra que ele tem uma posição certinha de entrada você vai conseguir ver aqui dentro dele como essa parte fica mais em cima essa onde está marcado é a que tem que ficar para baixo então já entra o gole aqui vou empurrando ele com a mão até ele achar a guia e já uso o martelinho para colocar ele no lugar não precisa bater forte é bater bem devagarzinho só para o pino calçar já está colocado de volta o extrator já com mola e o indicador de munição na cama tá vendo? ok vou montar agora a parte de cima que é onde tem o pino a molinha o plug e a mola da trava do percussor coloquei eles juntos vou botar um olhinho aqui na mola uma gotinha não é nada demais um nele e um aqui dentro também já ponho ele no lugar e esse é a mola que faz a pressão na trava do percussor ele tem um buraquinho dele ali só joga ele lá dentro e ele já está no lugar agora eu vou entrar de volta com a alça de mira como é que ela é montada ela tem essa parte de baixo e uma molinha você coloca ela nesse de cá perdão aqui tem um desenho até onde já estava marcado a mola só colocar na mesma posição para ela ficar igual então ela fica aqui com a marquinha do pino para frente e eu vou entrar com ela de volta aqui já para facilitar eu vou entrar ela já pressionando o plug da trava do percussor de novo então eu pressiono ele aqui para baixo no lugar vou usar uma chavinha só para ele já ficar na posição e entro ela tem um trilho aqui onde ela corre não tem mistério não tem segredo só alinhado isso aqui já coloca porque eu já não preciso mais me preocupar em pressionar o pino de novo ele já está pressionado no lugar a chapinha que está dentro eu consigo já deslizando ela até a posição agora que ela começar a oferecer uma resistência é a hora que a gente já pode entrar de volta com a parte de tecnil do martelo para ir calçando ela para dentro outra vez vou usar a madeirinha novamente para sentar ela no lugar um pedacinho de madeira nada de mais e eu já estou com ela instalada de volta no lugar a montagem do carregador é muito simples tem aqui a mola o carregador nessa posição ele já vai ficar para frente o elevador de munição tem que entrar nessa posição porque essa lateral é a que levanta o retém do ferrolho na hora que não tem mais munição na cama então essa linguetinha tem que ficar para fora aqui a mola fica nessa posição ela já vai segurar o elevador de munição em pé também e eu entro aqui de volta com a plaquinha que segura a base do pleito no lugar então eu entro com essa plaquinha da base do carregador ela vai ficar assim coloco aqui de volta a rampa da munição e já posso vestir o carregador aqui dentro ela está aqui pressiono para ela ficar faceada com o fundo do carregador e venho com a base de volta para montar o carregador da 938 bom saindo do carregador agora vamos para montar o chassi da arma eu vou aproveitar que ela está desmontada para eu conseguir acessar melhor alguns pontos onde eu quero lubrificar e como sempre pouquíssima lubrificação gotinhas nessas partes onde a gente vê que tem mecanismos metálicos do sistema de gatilho trabalhando então eu vou colocar aqui uma gotinha no eixo da trava e do decócar aqui em cima na alavanca que solta o gatilho o cão do lado de cá também levanta aqui ela para ter acesso a parte de baixo vamos deixar cair uma gotinha lá dentro do mecanismo outra aqui na frente aqui na alavanca onde ele tem a mola também vou pingar uma gotinha de óleo outra aqui dentro onde tem o seer dele deixar cair uma gotinha aqui dentro da trava 80 também aqui por fora onde toda a parte onde ela tem atrito metálico eu vou deixar cair uma gotinha de óleo para a gente fazer uma boa lubrificação beleza feito isso vou começar a montagem dos mecanismos eu vou começar de novo pela lateral pela alavanca de soltura do cão com a mola e depois a gente vem montando as outras partes que eu acho que são mais simples para a montagem como eu mostrei para vocês a desmontagem é muito fácil é só colocar ela aqui no lugar lógico que se você botar para cima fica mais fácil ela vai entrar aqui dentro debaixo da trava e do da alavanca de trava do cão e do decoker ela entra aqui dentro volta aqui para trás para ficar mais fácil de volta então já vai ficar na posição ele é só encaixado aqui dentro e preso aqui dentro do trilho de volta e vou colocar a mola a mola é muito fácil de montar deixa eu tirar ela aqui de volta para mostrar ela tem um lugarzinho onde guia a mola aqui dentro não tem como errar então ela tem um furinho bem fino aqui que é onde você guia a mola colocou aqui encaixou ela não tem como sair errado e ela tem uma outra guia aqui dentro também onde aquela voltinha corre então a gente vai até pingar uma gotinha de óleo aqui dentro vou colocar a alavanca de volta já vou aproveitar para passar um óleo nessas partes delas já estão marcadas que tem atrito metálico no eixo coloco ela aqui dentro de volta passando por baixo da alavanca deixa ela cair no lugar já está encaixada e vou colocar a mola dela cuidado na hora de colocar essa mola para a mola não pular se essa mola pular e voar vai ser difícil você pode perder ela não conseguir encontrar porque ela é muito fina então eu boto ela aqui dentro do furinho de volta levanto aqui para ficar no lugar ela tem aquela guia aqui onde eu pinguei uma gotinha de óleo deixa eu levantar para ficar mais fácil de ver ela tem aqui a guia onde a gente colocou uma gotinha de óleo vou colocar ela aqui dentro dessa guia já para facilitar também e agora só preciso descer para que ela entre aqui debaixo da alavanca eu vou usar o próprio sacapino sempre protegendo com o dedo para evitar dessa mola pular então vou segurando sempre com o dedo aqui atrás abaixo ela soltou ainda bem que eu estava com o dedo colocou ela aqui para cima e vou descendo até ela entrar aqui debaixo entrou está travadinha de volta está no lugar pronta para a gente receber para receber o gatilho vamos voltar com a tecla do gatilho de novo a tecla do gatilho vou aproveitar que já está solta aqui e pingar uma gotinha de óleo nas partes onde ela apresenta atrito ela tem que entrar por cima do frame você lembra que ela saiu por cima ela também tem que entrar por cima nessa hora eu vou puxar aqui lateralmente de novo a alavanca do cão para liberar espaço solto ela aqui e lembra o gatilho tem dois furos certo essa alavanca ela vai entrar no furo de cima o de baixo daquele pino que tem outra mão linha pequena eu solto ele lá dentro está aqui e vou colocar ele no furo de cima eu puxo ele para cá para o lado alinho ele com o furo e pressiono ele para o lugar está colocado de volta já o gatilho o gatilho eu vou entrar agora com a mola do gatilho que é a que dá a pressão que é a que dá o peso do gatilho então eu vou usar esse pino vou só encaixar a ponta dele aqui não vou colocar do lado de lá e vou entrar com a molinha nessa articulação ela entra dessa forma ela tem uma guia ali dentro pode pressionar se ela pula toda ela tem uma guia ali dentro não sei se está visível vou tentar colocar no lugar para vocês entenderem então aqui é onde vai ficar esse pino aqui essa ponta da mola precisa ficar na parte de baixo então é mais fácil você entrar primeiro lá embaixo e deixa ela cair em cima do pino do gatilho dessa forma está difícil de enxergar mas é assim mesmo agora eu preciso pressionar o meio dela para alinhar o furo eu vou empurrar com o dedo o gatilho aqui para frente e empurrando essa mola lá para baixo até ela alinhar com o furo está vendo a mola aqui embaixo pressiono o gatilho para frente e vou empurrar agora com a pinça o meio da mola aqui agora é complicado é interessante tampar isso aqui com o dedo porque se essa mola voar vai ser bem difícil de encontrar então eu vou pressionar eu vou tentar fazer aqui para vocês enxergarem eu vou pressionar o centro da mola com a ponta da pinça até alinhar os furos caiu aqui até alinhar os furos para eu conseguir passar o pino aqui de volta vamos lá pressionei e vou fazendo vou empurrando aqui com o dedo tentando alinhar os furos para eu poder passar a mola foi pronto o pininho está de cá e já tem o peso do gatilho de volta bom montado o gatilho vou partir para as outras partes que estão faltando aqui agora vou aproveitar que está desmontado já tem no carregador vou colocar uma gotinha de óleo aqui na mola e no eixo dele vou colocar de volta a mola aqui do retém do ferrolho ela não tem como errar essa montagem ela tem a posição dela certinha aqui de entrar a gente vai colocar a mola nessa forma aqui deixa eu botar ela na mão dessa forma para ela poder entrar perdão desse jeito ela vai entrar assim embaixo para que esse pino trave também o contra pino do gatilho então eu vou colocar ela aqui no eixo ela já tem um entalhe aqui para calçar colocar a mola dentro aqui no lugar ela tem um furinho aqui já no lugar dela de instalação a gente vai entrar com a ponta da mola já está presa vou abaixando para encaixar o pino aqui no lugar deixa eu pingar uma gotinha de óleo aqui e aproveitar que eu já vou montar ele no local então uma gotinha de óleo nele voltemos colocar a ponta da mola aqui no furo que ele já tem no chassi vou girando encaixando a ponta dentro do eixo e pronto já está no lugar o retém do ferrolho para a montagem do retém do carregador vou manter do lado que o atirador é desto coloco ele aqui empurro até ele pré-alinhar os furos só colocar o pino elástico de volta põe ele aqui dentro do furo e guio ele vou batendo com ele aqui com o sacapino para ele voltar para a posição bom, com o retém colocado no lugar agora vamos colocar de volta a chave que faz o trancamento da parte superior no chassi da arma nós temos essa molinha menor essa molinha pequena e o pino ele vai encaixado aqui dentro eu já posso colocar ele nessa posição onde nesse furinho menor é o furo da mola encaixa ele no lugar guio para que a mola entre na posição correta ela vai ficar desalinhada aqui deixa eu empurrar um pouquinho com a pinça para ficar mais fácil e ela está no lugar por aqui eu empurro para ela ficar saliente para ela ficar mais saltada entro com a chavetinha em pé e rodo ela para a posição com isso nós terminamos de montar a parte de baixo e a parte e o ferrolho com todas as peças já colocadas pré montadas já reinstalei as talas de volta já fiz a lubrificação nos pontos onde deveriam eu vou remontar a pistola em primeiro escalão a chave eu vou colocar na posição para baixo como foi na desmontagem vou alinhar o ferrolho com o frame na hora que eu já elevo no impulso ela já traz de volta vou repetir aqui vocês perceberem que na hora que eu encaixo a parte superior com a inferior eu vou trazendo aqui para trás na hora que eu bater ela já vai colocar a chave na posição normal bom então está aí essa foi a desmontagem completa e limpeza da PT938 da Taos já está aqui montadinha de novo tirado o excesso do óleo e por enquanto é isso não se esqueça aqui de se inscrever no canal ativar os sininhos ali para receber as notificações toda vez que vídeo novo aparecer e curte aí compartilha mostra para os amigos e por enquanto é isso um abraço e valeu